Gente, hoje eu vou olhar a TV do filme A Naive dos Férias. Eu vou falar pra ele, deixa eu entrar. Gente, é do Tupia TV, eu vou mostrar pra vocês esse vídeo. Galera, acabei que assistiu com o filme do Home House, o Five Nights at Red. Estava contando os dias pra esse evento, né? E aí, ele entrou pro hall das melhores adaptações de games de 2013. Deixa eu botar pra mim. Tá vendo? É filme pros fãs. Gente, vem comigo que eu vou dar a minha opinião sincera pra tudo isso agora. Relaxa, é sem esporte. Vamo lá. Venha a estrangeira, espera aqui, olha quem voltou, hein? Cocô, finalmente, Cocô voltou. Sabe o que Cocô tá querendo agora? Tá querendo que você ajude a gente no impeste, porra, galera. Dá essa moral pra gente, deixei os links aqui. Falta pouquinho, a última fase. Se você já voltou, pode voltar de novo. Se você nunca voltou, aí você poderia muito ajudar a gente agora. Pedro, é difícil? Só um clique aqui, clique lá pra validar. Se você puder fazer isso nas seis categorias, já pensou isso? Acontece festa, focos, por causa de você. Aliás, tudo isso que acontece aqui é culpa sua, né? Ou seja, obrigado por tudo isso que você proporcionou pra gente. Obrigado por ajudar a gente a sempre trazer novos materiais pra você, novos conteúdos. Isso é bom demais. Se você puder colaborar com a gente, a gente só tem você pra pedir, né? Um fortinho agora que pede. Obrigado, eu acredito demais. Vamo lá. Bem, lá em 2014, muita gente se apaixonou por Five Nights at Freddy's. De lá pra cá, foram sete anos aí, mais ou menos, pra executar esse filme, até chegar nos cinemas. Então, será que valeu tudo isso que vocês esperam? Que porra, sete anos, né? Pensa comigo, a Blumhouse é um estúdio que tem mandando muitíssimo bem nos últimos anos. Eita porra, como é isso? Então, já tinha um terreno muito fértil ali pra finalmente adaptarem Five Nights at Freddy's, concorda, pô? Mas, não disse em sete, se eu sabe o nome disso. Mas, eu sou o Bumhouse, o próprio criador do game, isso que é o Bumhouse. Mas, eu vou nem férias, se eu for muito. Essa é a forma de ser um terrible. A gente já tem feito esse desafio aí de adaptar os games de FNAF pras telonas. Mas a gente… O objetivo foi cumprido. Como Five Nights at Freddy's correu na banana e acabou com Encanto. Diz que, na�ra de Trades, era uma das adaptações de games do que estava sendo, né?! Vamo esminuçar esse assunto agora, mas vamos começar pelo começo. A gente tinha visto trailers que a produção parecia caprichada. A gente pensou que tinha todo um cuidado ali, especial pra manter o vídeo. pessoal, clima dos jogos originais, quem sabe hoje em dia quando se adapta e não mantém a essência do original, a galera gritando pra caramba com razão né, que pô a gente quer ver uma coisa original bacana, e isso se manteve no filme, se manteve no filme, ainda bem, a trama partiu da história do primeiro game acompanhando o Mike como segurança noturno da pisaria por 5 noites, e a história do filme é exatamente isso né, dura 5 noites mesmo, e falando no Mike aí começam algumas coisas acrescentadas no filme. Pera, 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 você não deixou, deixa lá que enqueça pra mim, não pode enquecer ficha se não tira, tá? Isso é até compreensível, existem diferenças gigantes né, histórias contadas em filmes e histórias contadas nos games, lógico, eu falo sempre disso pra vocês, dá pra simplesmente porra dar ctrl c e ctrl v, porque o veículo é diferente, que nem tudo que funciona, um vai funcionar no outro, isso é óbvio, são linguagens diferentes, abordagens diferentes, por isso que o filme veio ampliando aquele mundo, colocando mais personagens, dando mergulho último, principalmente no personagem do Miteswitch, que ele ganhou um camado, derrubando o background, melancólico, é um drama pessoal bem grande pra lidar, além dos desafios também do terror lá da pisaria, então você percebe que por isso já vai crescendo né, vai ampliando ó, só que se por um lado né, adicionar mais camadas ao personagem principal, acaba deixando-lhe mais complexo e lógico, por consequência também a própria história, deixa a história com mais significado, é isso que eu quero dizer, esse enredo acaba tomando um espaço maior na trama, é justamente esse enredo, e aí fica um pouco de lado, o que a gente mais importa, o game em si, mas calma lá, eu não to falando que a história se perde, presta atenção, ainda tem muito jogo dentro do filme, mas já vai me preparando que a história não é só sobre o game, entende? Pra acalmar teu coração, olha isso, o design da produção e os efeitos práticos são simplesmente o maior acerto desse filme, boa ou demais, aliás, a escolha deles de usar os efeitos práticos né, de fazer os animatrônicos de verdade foi perfeito, perfeito, é muito impactante, é muito realista, às vezes quando você, desde porque esse gente lá parte de uma coisa mais prática, boa, dá um efeito gigante né, não só a ideia foi perfeita, mas a execução também, você percebe isso, você nem percebe quando tem só um robô ou quando tem um ator de verdade dentro daquela obra, foi um trabalho fantástico, você vai ficar muito imerso naquilo, trilha sonora, trilha sonora também foi toda feita pros fãs, ela veio com o mesmo objetivo de conduzir o público pela jornada igual é feito pros games, então sem dúvidas, Five Nights at Freddy's O Pesadelo Sem Fim é um filme pensado muito pros fãs, claro que sempre que se faz um filme de games uma parte do projeto é sempre voltado pra atrair novos consumidores, entende? Não só pra galera que só joga, ok? Mas no caso desse filme, o foco principal é o fã, é quem joga mesmo o porra, quem já joga a FNAF, cara, por isso se você é fã, não dá pra piscar durante o filme, porque além dele deixar a gente super empolgado né, com o realismo dos animatrônicos, como eu tô falando, com a semelhança absurda dos cenários do game que foram recriados no filme, ainda tem uma enxurrada de easter eggs em cada detalhe, em cada cantinho. É bacana quando você vê que o filme não tem como segundo propósito agradar os fãs, né? Na verdade, nesse caso aí dá o primeiro propósito, o primeiro é agradar os fãs, o segundo é atrair a galera o nome, entende? E eu senti um toque de gameplay na montagem do filme, que é muito legal, ainda traz a lógica dos personagens acontecendo muito semelhante ao jogo. Mas é efeito, dá merda ou não dá? Pô, no filme de Deus você tinha que perguntar isso. Então agora a gente tem que... Ai, eu tô com controle, mas... Porque eu tô, eu falseio com o dele, Minha mão seca com o dore. Então não vai demorar muito, se nem Deus. Eu tô fazendo TV. O que diabos? O que diabos? Medo, medo mesmo. Não senti. Não senti medo. Não tem medo. Não tem velha andando no teto. É de quatro pontos. Isso, as coisas me deixam com medo. Além disso, o filme tem momentos engraçados. Não é exatamente cascar o bico, né? Não é um Thor Amoritromão, entendeu? Aliás, Thor Amoritromão não é engraçado. Mas, pô, eu quero dizer que tem momentos divertidos. Não tô falando. Aquele famoso alívio cômico. Quando é pra ser alívio cômico, entende? Porque o problema é quando o alívio não é cômico. Quando o alívio é o terror. O filme inteiro é cômico. Mas nem tudo são flores, ok? Eu tenho que ser sincero com vocês. O roteiro é o ponto mais sensível desse filme. E olha que doideiro. O roteiro é assinado pela diretora, Emma Tano. E pelo próprio Colton, que é o criador. Ok? E mesmo assim, o roteiro tem várias inconsistências. Mas facilidades. Você sabe o que eu falo? Facilidade de roteiro, entende? Os momentos parecem que o roteiro é uma premissa de alívio. Ele e eu. Então, assim, em termos de adaptação visual, de diversão. Fazendo ali, sério. Ó. Mas, o meu amigo não tá assim. Mas, ele foi lá. Já não fui. Lá cima. Mas, eu não fui. Eu tô cavando. Mas, eu já entendo com o roteiro. É um pouco mais fácil. É um pouco mais fácil. E essa galeria também tinha que ser contemplada Pô, vai deixar a galeria de fora Pô, você vai fazer um filme pra Amaro 18? Não dá Por isso que o quesito terror fica um pouquinho mais soft Normal, o roteiro fica mais simples Pelo menos ok, eu penso Fora isso, Five Nights at Freddy's É um filme introdutório Deixa claro que a franquia só começou E se você ficou até agora aqui no vídeo Fica sabendo já que o filme tem uma cena pós-crash E tem um negocinho lá no finalzão E bem lá no finalzão Se você quiser ver, com você Falsado Ok, resumo da hora por agora Eu me diverti muito com Five Nights at Freddy's Como eu tô fazendo A TV Mas eu não posso Assustador, como eu falei Eu entendi a proposta E no geral é um filme feito pros fãs de todas as idades Que mandou muito bem De verdade, galera Legal, cara, curti mesmo Tem muito capricho, sabe, que a gente sente que o filme é pra gente Beijo E isso tem todo valor Minha nota 7 mil a 5 de 10 Vale a pena aí Vale pra caramba Vai assistir Você vai curtir pra caramba, ok? Você assistiu? Já vai comentando aqui embaixo, tá? Comenta também Se puder, ajuda a gente No voto aqui no investe Se você não quiser votar no 6 Vota em 3, 2, talvez 1 Aí já ajuda pra caramba Se puder, votar no 6 Nossa Aí é festa total A gente consegue Galera Vocês estão conseguindo empurrar a gente E a gente tá disputando, né? Como é, filho? Gente difícil Obrigado de coração Toca aqui agora Se inscreve no canal Ativa o sininho Porra, bom demais, galera Vocês são top Vocês sabem disso, né? Espero vocês no próximo vídeo É inscrito Valeu, galera Vem 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 Te contou o seu Gente Você já comentou A segunda Eu vou pôr A cava o horto também A segunda Se conta, né? Então, tchau Vambora Pô, niga Tem outro tchau, niga Niu? Mas o niga É meio roxo Niga Deu Tchau E Acabou o tempo Então, tchau